Olá pessoal, olá você que está ligado com a gente aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva Manhã de sábado e a gente dando um giro aqui pelo Rio Araguaia na BR-153, divisa do Pará com Tocantins Pode ir mais devagar, Goiano, vamos pegar aquele guindaste ali, olha aí, pessoal trabalhando forte e firme na obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, 22 de janeiro do ano 2022 A obra todo vapor E está previsto a vinda do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e Itacis de Freitas agora para o mês de fevereiro É isso mesmo, previsto a vinda do nosso presidente visitar essa obra de tão importância Agora dia 24 de fevereiro, não é isso? Vamos receber o nosso presidente de braços abertos Essa obra aqui que foi iniciada em abril de 2020 Com previsão de entrega agora para setembro de 2022 A você ligado com a gente Essa ponte terá 1.720 metros de extensão 17 metros de largura E o trabalho continua Nós vamos encostar aqui, estão lançando a viga Do vão 33 ao 32 Olha aí, Goiano, vamos descer ela agora, Goiano, já está lá Estão descendo a viga Nós estávamos na beira do Rio ali esperando Para que nós acompanhassem o lançamento da viga E como se diz, a viga já está chegando no seu destino E agora ela será colocada aí No seu devido local Está descendo, ó É, Goiano, já está quase chegando no lugar lá, ó É, menino Um abração aí para toda a galera aí Rapaz, nós estávamos na beira do Rio E do outro lado de Chambeuá E vendo a transportação da viga, né De lá, do outro lado E aí a viga já está descendo no local aqui Olha aí, ó Ela vai descendo lentamente Através dos carrinhos Que ao olho quase não dá da gente ver, né Olha aí, ó Tem uma viga do lado de cá E a outra está do lado de lá, ó Está descendo Ela é transportada Sobre esses carrinhos azuis Vem na treliça Ela é fabricada lá no final E de lá ela é transportada Até chegar aqui No vão, né Aqui é o vão 33 ao 32 Tá? Está faltando chegar no meio do rio Um, dois, três, quatro, cinco, seis Do lado do Chambeuá Está faltando apenas Ser colocada mais seis vigas Para chegar no meio do rio Tá? Um trabalho magnífico O pessoal do consórcio Chambeuá Vamos acompanhar a viga aqui, né Giripoca? Aí os operários técnicos aí Os engenheiros Todos ali em cima Com seus devidos PIs E mais uma vez nós acompanhando Aí o lançamento da viga Do vão 32 ao 33 Já tem mais uma viga concretada E já estão concretando a outra Que é para as próximas ligas Será colocada lá naquele vão, Giripoca Eu não lembro agora lá Parece que é o 41 ou 42, né Isso Porque depois 44 pilares É uma coisa assim Mas aquele vão lá Onde tem aquela rede de energia elétrica, gente Ele será preenchido agora O próximo vão a ser lançado Às vigas Será naquele vão lá Tá? Já no final da obra Da ponte Porque ela é contada Os pilares vindo de São Geraldo Do 1 até o 44 Então Aquele vão lá Do 43 ao 44 Não foi lançado ainda Que é o final, né Giripoca? Do 43 ao 44 Do 42 ao 43 Já foi lançado, então É do 41 ao 42 É, deu uma parada agora, Goiano Tá eu e meu amigo Goiano Chapéu de couro aqui Tá a minha diretora Diretora hoje não quer falar Né? Não quer aparecer na mídia Um abração para o nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog São José dos Campos, São Paulo Você que acompanha aí o canal Do amigo Márcio Ribeiro Vlog Um forte abraço A você Em todo o Brasil E também no mundo Um abração para o nosso amigo Mauro Campana Tá lá em Bostos Nos Estados Unidos Alô Mauro Campana Quero aqui agradecer aos amigos Que fizeram a sua contribuição E continuam fazendo a sua contribuição Para o nosso canal No Youtube, né? Agradecer a todos os amigos No próximo vídeo a gente vai trazer uma lista Fazendo os agradecimentos a todos Que vem nos ajudando aí Fazendo as suas contribuições Para o nosso Para o nosso canal, né? Então Você aí Que Como se diz Nos acompanha Queira fazer uma contribuição Será bem-vinda, viu? O meu pix é o Giripoca Tá? Giripoca Publicidades Arroba Hotmail.com Deixa lá A sua Contribuição Será Bem-vindo Toda ajuda é bem-vinda Para fortalecer E nos ajudar aí É Sobre O nosso canal Né, Giripoca? Cadê, Giripoca? O negócio aqui Deu uma endoidada agora Até que foi? Cadê? Ah! Chegamos aqui É isso aí Eles estão preparando ali Os últimos detalhes, né? Para que ela Possa Descer Olha lá O técnico O operário lá Amarrado com um cinto de segurança E aí, gente Depois das vigas lançadas aqui Aí vem a questão das vigotas Cada vão desse aí Ele pega Dezenove vigotas Tá? Dezenove vigotas Tá bonito de se ver A ponte tá tomando forma A cada dia que se passa, hein, gente? Um abraço Aos amigos em Alagoas Pessoal na Paraíba Pessoal no Rio Grande do Norte A todos Que trabalham nessa obra magnífica aí Que são do Rio Grande do Norte De Sergipe Tem gente de todas as partes do país, né? É isso aí Abraço Nosso amigo Isanias Nosso amigo JTA Rios Trabalhando nessa obra De São Geraldo Araguaia Né? Olha a correnteza do rio aí Como é que está, ó O Rio Esses dois dias agora, né? As águas se mantêm Elas não subiram mais Tá? Mas a previsão é que o mês que vem Agora volta a chover novamente, né, Jiripoca? E aí o... Comece a subir E a viga está descendo ali devagarzinho, ó Porque o olho nu assim quase não dá de ver, né? Vou puxar o zoom aqui, Jiripoca E a gente não pode também se aproximar muito A gente tem um limite aqui que possa... Que a gente pode chegar, tá? Então... A gente não pode ultrapassar os limites Mas ela está descendo Essa viga aí, ela tem dois metros e trinta de altura, né, Jiripoca? Você não me lembra agora, dois metros e trinta de altura É um pouco alta Cento e tantas toneladas Não sei se é cento e dez ou é cento e quatorze toneladas Uma coisa assim Me falaram, mas acabei esquecendo, rapaz É tantas informações Olha lá, e ela está chegando lá Vou mostrar dali, ó Para você ver Ela está quase encostando lá, ó Mais um trabalho sendo concluído aí com sucesso A equipe do consórcio Xambiuá Formadas aí pelas empresas Arte Leste, Gaspar E tem outras aí, né? As principais é a Arte Leste e a Gaspar Então, a viga sendo Segunda viga sendo colocada aí Entre um vão e o outro Que maravilha Segunda viga Do trinta e dois ao trinta e três Acaba de ser lançada e ser colocada aí Agora é a vez de vir É, os Agora é a vez de vir O que, Giripoca? Agora é a vez de vir As vigotas, né? Olha aí, ó A você nos acompanhando As imagens de construção Da ponte sobre o Rio Araguaia BR-153 Ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva Deixa o seu like Ative o seu sininho Deixa o seu comentário Estamos aí rumo aos 15 mil inscritos Aqui no nosso canal no YouTube Tchau